meu compromisso é com você cara, com você mãe, com você vó, com você adolescente que me segue você que me dá audiência, aliás uma grande audiência tem nos dado, muito obrigado e outra, daqui a pouco nós vamos colocar o Chaves aí, você vai ver episódios que você nunca viu que vão começar a ser exibidos e o Chaves que no final da tarde já está matando a pau tem que ser, a verdade tem que ser dita porque tem coisas aí que os caras fazem quer ver uma mentira ridícula, ontem o jornal da Record no final da tarde estava dando uma operação que a gente deu ao meio dia com selo de exclusivo gente não façam isso cara, o nosso repórter apareceu na matéria de vocês duas vezes, que mico sejam honestos, vamos brigar de igual para igual, é isso, respeitando todo mundo vamos se respeitar, mas vamos respeitar mesmo, respeitar a população aí tem um blog lá, o tal de RD1, que planta as audiências que um outro ex-apresentador que passou por aqui, passa para eles, faz o marketing pessoal do cara, que é isso velho vamos ser sérios, vocês tem que ser sérios, tem um monte de blog, o blog é a coisa mais importante inclusive, porque o blog também é uma maneira de expressar, de falar as coisas no Brasil e os jovens cada vez mais estão fazendo blogs e comentando, tem que fazer agora sejam honestos, sejam transparentes e parciais porque nós aqui no jornalismo temos o compromisso de falar e se falarmos besteira, vamos ser processados, até pela ética da profissional agora tem muito jovem, adolescente se apresentando como jornalista no blog e não é entendeu? ou se é, é muito hipócrita, é muito mau caráter, é muito aprendiz então, sejam imparciais, sejam imparciais, é só isso não contem lorota, o nosso marketing de São Paulo, ontem avisei São Paulo bota aí, o Chaves está ganhando nos finais da tarde é só pegar os números do Ibope, e os caras estão dizendo que não estão brincando, vamos se respeitar gente, vamos se respeitar eu estou aqui hoje, porque vim de outra emissora vim da Rede Record Rio Grande do Sul, lá aprendi muitas coisas jornalismo, de verdade, e é por isso que eu estou aqui hoje também então eu não estou aqui para falar da Record, da Globo porque amanhã você telespectador me vê em outra emissora e diz olá, o cara falava mal, está ali, não, não estou falando mal eu só estou falando o que é certo, e falarei aqui, falarei lá, na TV da esquina onde eu estiver, eu visto a minha camiseta a camiseta hoje é SBT, meu amigo a cada 15 segundos, obrigado pelas palmas, o cara está dormindo ali